Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e aí como é que cês tão? Tudo na tranquilidade? Será que nem termina isso aqui hoje, véi? Cara, que jogo grande, hein? Cê tá louco, fi. Enfim, ó, quem for chegando, né, primeiramente, e for inscrito fielzão, já solta aquele like grandioso que ajuda muito o crescimento do canal, e é o seguinte. No episódio passado a gente conferiu, né, logo no início lá, a mansão do Blackwood, né, do Ebernos Blackwood. E o jogo, infelizmente, jogou a gente aqui nesse save point, tá? Foi na verdade naquela cabine ali do lado de fora, mas a gente vai voltar lá pra mansão. E, galera, quando eu terminei o vídeo, eu ainda continuei explorando algumas coisinhas da mansão, tá? Mas eu vou deixar detalhado aqui pra vocês do seguinte. Eu não achei, sinceramente, nada algo grandioso, pra falar a verdade. A gente vai voltar aqui, e eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só ver aqui, ó. Tinha dois bichinhos que nasci aqui, certo? E eu matei eles, é... nasci dois pangarezão, que eu não sei se vocês lembram. E eu acabei matando eles, aí logo depois a gente vem aqui do lado. Certo? E daí é o seguinte, ó. Aqui vocês, é... Eu não sei se na verdade... É, aqui a gente já tinha abrido, né, vocês viram que a gente descobriu a porta aqui. E veio aqui, né, tinha uns bichos que a gente trocou aqui e tal. Aí os bichinhos foram pra lá, vazaram. E aí eu vim nessa porta aqui, ela tava trancada, né. Continua trancada. E depois, né, eu fiquei aqui embaixo, só que depois quando eu encerrei o vídeo, eu não aguentei, mano. Eu tive que continuar, eu subi aqui, né. É, sinceramente eu não encontrei nenhuma evidência, né, tão significativa assim, que desse pra mudar a história, alguma coisa do tipo, certo? Só esse quadro aqui, ó. Só esse quadro, vocês viram, né. E nada tão relevante, tá. A parte boa é que eu não desci aonde aquele bichão tava, que eu falei, não, mano, o bichão desceu lá e tal. Eu não desci ali ainda. Então a gente vai explorar lá agora, jovens. Juntos, exploraremos o porão dessa... Dessa carniça. Não, na verdade, galera, na verdade, deixa eu ver se eu tô lembrado. Eu acho que eu desci sim, mano. Agora que eu tô lembrando aqui, deixa eu ver. Tá, eu desci aqui sim, ó. Mas nada demais também, nada tão relevante. Quando eu chego perto desse símbolo aqui, nasce aquele grandão de quatro braços, tá ligado? Ele nasce aqui, eu troco com ele e a gente elimina ele e pronto. Limite de carga atingido. Isso aqui com certeza deve ser armadilhas, né, velho. Tá nítido ali a parada. E aqui eu continuei a parada. Aqui os primeiros socorros. E aqui tinha uma passagem que descia mais. Aqui era uma parede, tá, galera? Tinha uma parede normalzinha aqui, ó. E aí eu usei aquele olho pra fechar aqueles símbolos e abriu essa parede aqui embaixo. Aí quando abriu essa parede aqui embaixo, jovens... É... Eu tô meio esquecido que eu fiz o top 10. E tô fazendo outros vídeos, então eu fico um pouco esquecido. Vocês dão uma rebobinada na mente aqui do Spirula, senão eu esqueço. Depois eu desci aqui e eu descobri o quê, galera? Eu descobri aqui uma sala de rituais, mano. Tá? E eu não usei, na verdade, quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Eu não usei a visão aqui. Não, 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 não mais de novo. Certo. Ó, registro de rituais, galera. Pois é, ó. Eu vim nessa sala, tá? Tô falando pra vocês. Eu vim e vi que era uma sala de rituais, mas os documentos, as paradas em volta eu não tinha mexido, tá ligado? Então vamos lá, ó. Registro de rituais. Candidato 8, Linda Brennan, falha. A extração da semente do sonhador foi um sucesso, mas meus sigilos não puderam aí contê-la. Eu preciso continuar tentando, nenhum deles merece portar a maldição. Candidato 9, Judge Ennis. Fui capaz aí de liberar o hospedeiro da maldição, mas eu não pude controlá-la. Algo deve tá faltando. Candidato 10, Gordon Smith, mais uma falha. O ouro do povo das profundezas não serviu. Preciso de um catalisador diferente e mais forte. Candidato 11, Heritage Dog, mano. Cheguei tarde demais. Ainda assim, ela não é a única semente restante como eu havia imaginado. Ainda há outro. Você tá de brincadeira. Será que somos o outro, né? Opa. Será que somos o próximo, mano? Deia ter um tapa aqui no filtro aqui do microfone. E bem equipado por sinal, né, mano? Tá, eu entrei aqui, ó. Descobri que aqui tinha um corpo também, tá, galera? Preciso continuar procurando. Tem uma outra parte aqui. Descobri, Gordon. A cura da sua doença se espera. Foi na hora que ele fez, né? Algo tocado por Stigonor. Não, é óbvio que ele veio, né? Falou pro cara, não, meu irmãozinho, entra ali, ó. Vai fazer um testinho de ritual, filé. Beleza? A cura pra sua doença ou a guarda. Ali já não deu certo. Deu merda, aí o cara morreu. Ele enterrou o cara. Catalizador mais forte. Nova pista do Palácio da Mente e uma conclusão. Catalizador. Onde será que é esse catalizador, né? Ó, esse aqui é o registro de rituais que ele preparava. Mansão Blackwood que fica no topo de um penhasco na Baia do Refúgio Soturno na hora de visitar Ebernaut. Isso aqui a gente tinha pegado antes de entrar na mansão, tá, galera? E a conclusão é que Ebernaut conduziu uma espécie de ritual em um homem que morreu no processo, né? E ele enterrou o homem, né? E foi procurar algo que chamou de catalizador mais forte de Stigonar. Stigonar, que eu saiba. Stigonar é aquele... é o silo. O silo de Stigonar, né? Stigonar é igual o Tchulio, né? Aquele monstro do Mar, mano. Beleza, então, jovens. Ó, vamos fazer o seguinte. Fui acordado por um pesadelo. Outro pesadelo me acordou. As visões estão piorando. Encontrei uma dezena de sepulturas no porão de Ebernaut Blackwood. Um foco de Chile... Não. Ebernaut estava convencido de que seu ritual precisava do selo de Stigonar pra ter sucesso. Ele o tem agora. Hum... É por isso que na beira da praia, galera, ele ficou felizão, mano. Na hora que ele pegou o selo, ele falou... Ai, finalmente, mano. Finalmente, gente. Conseguiu o selo. É porque eu acho que ele vai conseguir executar, né? Esses rituais aí agora com sucesso. Porque agora o cara tem o selo de Stigonar. Vamos fazer o seguinte, ó. O ritual de Ebernaut está trabalhando em hotel pra extrair a semente. Ó, quaisquer que sejam, né? Suas intenções. Nenhum dos escolhidos anteriores sobreviveu aos empenhos ocultos de Ebernaut. Beleza, então. Vamos chegar numa conclusão aqui, jovens. O ritual foi melhorado. Os rituais de Ebernaut eram letais. Qual que é a conclusão? Os rituais eram condenados ao fracasso. Os rituais de Ebernaut inevitavelmente matam o participante. O ritual de Ebernaut pode me livrar da maldição da semente do sonhador agora que ele tem... Que ele tem o elemento que faltava. Não sei, hein, galera. Ele falou lá na visão que ele precisa da semente de Stigonar. Será que a gente deve acreditar no cara? É, é isso aí que me mata, mano. Essas dúvidas que acabam com a minha vida, meu irmão. Eu vou te falar um negocinho pra você, viu? Ai, que vontade de te dar uma surra. É, Ebernaut. Um bilhete de Joy é algo reprecido falar com você. Encontra-me na biblioteca de Oakmont. Galera, por favor, depressa. Preciso de sua ajuda desesperadamente. Isso aqui é missão secundária, mano? Caramba, depois a gente vai lá, velho. É, um homem que morreu... Ele e o enterrou e foi procurar o que chamou de catalisador mais forte. Será que... O que a gente decide? Porque o palácio da mente, galera, a gente não pode ficar enrolando. Vocês viram que eu tentei segurar pra decidir uma opção de escolha pra gente ver no final e acabou que não virando é nada, mano. Fui acordado por um pesadelo, o ritual de Ebernaut. Deduções, o ritual de Ebernaut. Antes ele sobreviveu aos empinhos ocultos de Ebernaut. É que aquele tanto de cadáver ali, galera, eu acho que não, viu? Eu acho que se ele soubesse que tinha um Stiglner mais forte, ele ia descobrir no primeiro cadáver já, mano. Tinha um bolo de gente morta ali. Vamos escolher... Esse aqui, ó. Esse mesmo. Ó, tem outra visão aqui, galera. Vamos lá. Vai, essas visões me matam, velho. Vai, corvinhos. Me leva pra... Pro destino da parada. Caramba, mano. Tá voltando bastante aqui, hein. Será que é aquele quadro que a gente vai conseguir informações? Cadê o quadro, mano? Sumiu, velho. Opa, galera. Caramba, mano. Olha a insanidade, mano. Sumi que é essa carniça de insanidade pra lá. Diário de Blackwood. Os abutres estão mais ousados, né? Eles vieram atrás de mim em minha casa. As defesas que preparei são fortes, certamente, né? Mas os números estão ao lado deles e eles não vão parar. A gangue do Rei Amarelo nunca para. Eu sei que está procurando por mim, Sr. Rich. A verdade sobre você foi revelada a mim no momento que eu vi. Mas agora os homens do Rei Amarelo a confirmaram. Não posso arriscar revelar muito como o livro ainda poderia cair em mãos erradas. Ainda assim, tenho fé que um detetive do seu calibre vai descobrir o resto. Seguirei agora para o meu local de peregrinação. O selo de Stigonor está comigo. Mano, o cara sabe que a gente está seguindo ele, velho. Maledeto, né, velho? Ah, é um maledeto mesmo. Beleza, local de peregrinação, ritual de Ebernought. Não? É, nenhum aqui vai dar certo. A gente precisa de mais uma evidência para conseguir avançar essa parada. Beleza, então, jovens. Vocês perceberam, galera, só para dar aquela recapitulada, que eu estou continuando o vídeo aqui e não avancei exatamente nada que estragasse a história, tá? É, expliquei para vocês aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Mas aqui não estragou absolutamente nada, mano. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte. O que faremos, né, mano? O que faremos aqui agora? Vamos ver, ó. Livro de casos, pacto com o diabo. A última coisa aqui. Ó, seguirei agora para o meu local de peregrinação. O selo de Stigonor. Peregrinação é o quê, velho? É lá no mar, lá, né, não? Será que a gente volta lá? A gente conseguiu todas as evidências aqui? Não, ainda não conseguiu, mano. Então eu quero conseguir todas elas. Não está nem amarelo o negócio. Vamos voltar lá embaixo. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Mais documentos para pegar. Não iremos sair daqui sem zerar essas evidências, galera. Beleza, aqui pelo que pa... Ó, tem uma parada aqui, hein. Uma chave, jovens. Deve ser daquela porta, mano. O que está o olho? Beleza, chave da mansão. Maravilha. Conseguimos mais uma parada. Será que a gente consegue alguma evidência aqui ainda ou não? Não, é a chave que a gente tinha... É, esse símbolo, galera, é um olho que estava na porta lá em cima. Vamos usar essa chave lá. E vamos ver o que conseguimos. Mas antes vamos dar uma varredura aqui primeiro. Que a gente já sobe, já fica por lá. Se tiver mais alguma coisa para fazer. Acredito que não mais por aqui, pelo menos. Enfim, vamos subir. Vamos subir. Deve ter coisinha esperando nós lá. Já estou ansiosíssimo, né. Vamos lá. Vamos preparar aqui, ó. Caramba, mano. Carta para E-Blackwood. Quem é E-Black... Querida Iona, querida Iona, eu pesquisei o assunto com toda diligência. Eu sinto muito, mas você foi muito apressada nas suas conclusões. Ebernot é um jovem brilhante com um talento nato para o ocultismo. Mas nada indica que ele seja o escolhido. Ele não carrega a semente do sonhador. Não julgue muito duramente, por mais que esteja tentada a fazê-lo. Esteja tentada a fazê-lo, né. Ele viveu... Galera, tem alguns erros de português nesse jogo que é... Eu tenho que ser meio mago aqui no negócio, tá. Ali eu acho que é por mais que esteja tentando fazer isso, né. Mas está escrito tentada a fazê-lo. Ele viveu toda a sua vida se preparando para o seu destino. Quando descobrir que não é o escolhido, ele vai precisar de orientação. Eu o aconselho a enviá-lo para a ordem. Conte comigo para os preparativos. Conte-vos atenciosamente Portia Marsh. Tá, jovens. Pelo que parece, galera. O Ebernotte, ele é um cara que está muito... Assim, ele está acreditando bastante que ele é o escolhido. Ele é o próximo escolhido. Dá para dar certo essa parada. Mas, na verdade, essa Portia Marsh, ela sabe que ele não é, mano. Tá. Ela sabe que ele não é, mas escreveu aí na carta, né. Igual, ó. Quando ele descobrir que ele não é o escolhido, ele vai precisar de orientação. Tá. Vamos continuar. Ixi, que doideira, hein. Caramba, mano. Olha que louco. Venha para o mar, caros parentes. Desde que meu filho Ebernotte se mostrou um falso messias, nós sabemos que esse dia chegaria. E agora que o fim do ciclo está próximo, não nos demoraremos mais. Vamos nos encontrar aí na fábrica da família e escapar da cidade. Não chamem a atenção das autoridades e não permitam que outros o sigam. Celebrem nossos últimos dias nessa cidade arruinada. Vamos para o mar. Deixem nossas posses para trás, né. Assim que alcançarmos os nossos mestres nas profundezas. Teremos sustento acima de qualquer necessidade. Venha para o mar. Beleza, jovens. Sou eu ou ela está me olhando de volta? Sou eu ou ela está me olhando de volta? É bizarro, né, Charlão? Beleza, Sr. Reed. Vamos para o Palácio da Mente. Local de peregrinação. Ebernotte fugiu para um local que chamou de local de peregrinação. Os Blackwood escolheram a fábrica de enlatados da família como destino do seu Ísido. É aqui, local de peregrinação. Ebernotte Blackwood fugiu. Mas acho que sei para onde ele foi. Ele já peregrinou anteriormente para o local da ascensão da sua família, né. E a fábrica de enlatados de Blackwood. Ela existe desde que os Blackwood se tornaram cidadãos de Oakmont. Além disso, fica perto da água, em um dos distritos dos portos. O ritual de Ebernotte. Blackwood estava trabalhando em um ritual para extrair, né. Eu acho que... Achava-se que Ebernotte fosse o escolhido, né. Engana-se quem achou. Vamos ver aqui, né. Documentos importantes, a chave que a gente pegou. Carta para Iona Blackwood, né. Ionia Blackwood. Beleza, galera. Vamos lá. Encontrando a fábrica de enlatados. Tá, beleza. Ela existe desde que os Blackwood. Será que a gente vai precisar de... Além disso, fica perto da água, em um dos distritos dos portos. A gente vai ter que... Locais. Locais é o quê? Polícia. Jornal de... Ah, vamos... Eu acho que é no... É na polícia, né, que a gente consegue essa parada. Não tem nenhuma viagem rápida. Ah, tem aqui, ó. Vamos ali usar a viagem rápida ali. Tem alguma... Vamos ver se não tem nenhuma coisa relacionada aqui. A gente conseguiu todas as evidências. Graças ao Tchernão. Né. Então eu acho que agora a gente pode cair fora. Tem mais nada para fazer aqui, não. Enfim, vamos descer aqui pelo hall principal de entrada. E galera, que mansão bizarra, hein. Pelo que parece, então... O... Existe um ritual, né, que... Eu acho que esse ritual... Eu posso estar enganado. Não sei. Esse ritual, ele pode estar relacionado aí à... A cura, né, de doenças. É... É meio que uma parada de vida eterna, tá ligado? E o Charlo... E o... O Ebernaut, ele acha que ele é o cara. Ele é a peça principal. Para tudo isso, mas na verdade não é. Que merda é essa aí, ó. Vamos... Usar aqui. Vamos na... Perto da delegacia ali. Ou na biblioteca. Na biblioteca... Ah, biblioteca eu acho que vai falar. É isso aí, galera. Biblioteca que vai falar sobre locais aqui da cidade. Que a gente já fez isso. Já usou a biblioteca para... Achar locais aqui da cidade. Ela vai falar. Belezinha. Vamos lá. Estamos perto aqui da biblioteca. E tem uma missão secundária ativa aqui, né? Será que ela aparece? Eu acho que é só quando a gente ativa ela, né? Beleza. Vamos lá, jovens. Encontrando a fábrica de enlatados. História. Lista de leitura. Será que não vai aparecer? Mas acho que sei para onde ele foi. Ele já peregrinou anteriormente para o local de ascensão da sua família. Tá, mano. É... Se bem que... Vamos ver aqui uma coisa, galera. Ela não está marcada no mapa. Ela só está falando que é em alguns dos portos, né? Pelo que parece... Vamos só voltar aqui, ó. Pelo que parece, não é aqui, ó. Não aparece o livrinho laranjinha do lado ali. Então... Perda de tempo, né, jovens? Vamos, então... Pegar a viagem rápida ali, logo do lado. Cabininha telefônica aqui, né? Vamos... Opa. Aí. E vamos... As crônicas de óculos. Será que seria o jornal? O jornal não vai falar. Eu acho que é a polícia que vai falar, né? Eu acho que seria algo mais relacionado sobre locais. Não sei. Vamos tentar, né? Não custa nada. Vamos chegar lá, organizar a parada. E ver o que que pega. Ai, mano. Tô achando que esse Joe Haynes e esse... Esse Joe Haynes e esse Ebernaut tem muito mais em... Em haver do que a gente imagina, tá, galera? Os caras devem ter uma amizade. Mano, essa mulher chora desde que a gente vem aqui, velho. Não vai existir mais lágrima, pá. Galera, e não é aqui, hein, mano? Loucaça, galera. Eu tô vacilando, galera. Agora que eu parei pra pensar aqui e raciocinar, velho. Tô tomando um café aqui que tá tão forte, meu irmão. Tô ficando até louco. É o seguinte, ó. É na prefeitura, galera. É na prefeitura que a gente vai saber, jovens. Ô, Luanzinho, não faz um trem desse com nós, não, meu irmão. Você fica fazendo é perder tempo assistindo um negócio aqui. Não avança na história, paizão. Como é que faz? Vamos pegar aqui uma cabininha aqui, telefônica. E vamos vazar pra lá, né? É na prefeitura da cidade, meu filho. Como é que você quer descobrir o negócio? Não, meu irmão. Não dá uma dessa comigo, não. Ai, velho. Vamos lá. E aí, galerinha. O que vocês estão achando da série, mano? Tô achando muito da hora, velho. Esse jogo aqui, ele é aquele tipo de jogo que não é brilhantemente magnífico no seu visual, né? Tipo, apesar dele ter gráficos muito bonitos, na verdade. Eu acho que ele tem gráficos muito da hora, galera. De verdade. Por ser um estúdio que não é tão grande, que vocês estão ligados, ele é um jogo muito legal, cara. Um jogo de investigação surpreendente que, sinceramente, foi um dos melhores que eu joguei esse ano. Não assim, né? Jogos de terror e de investigação, acho que igual o The Evil Within 2. Cara, que jogo louco. The Evil Within 2 foi um dos melhores jogos de investigação e de terror que eu já joguei. Sem maldade nenhuma. Mas esse jogo aqui é muito louco. Mas assim, ele é um jogo que ele falha, né? Ele peca em muitas coisas, como eu falei no decorrer da série, né? Infelizmente, a gente consegue ver pontos negativos. Questão de combate, tá? Mas eu acho que o jogo... A história dele é muito empolgante, né, mano? É legal a gente querer saber o que tá acontecendo, né, em Oakmont. Querer saber se a gente tá sendo enganado, né, mano? Por esse povo. A gente tenta lá usar evidências contra alguns personagens do jogo. E você fica meio putaço, né, mano? Porque você fica tipo... Mano, é possível. O que eu faço? Será que eu dou chance pra esse cara? Será que eu dou chance pra essa mulher? Será que eu acredito nele ou nela? É uma coisa que você fica aflito, né, mano? É muito legal. Enfim, tô gostando bastante da série. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês estão achando. E não esquece de compartilhar, que ajuda demais, tá, mano? Chegamos finalmente aqui na prefeitura, nessa... Nossa, fia. Deve ter nem coração, nem pulmão, deve ter mais. Fuma mais que tudo. Beleza, ó. Fábrica de enlatados. Então, o quê? Empresas, certo? Após a inundação, registros vitais, documentos legais. Não. Documentos legais, né? Ou registros vitais. Não? Ocupação. Não? Caramba, mano. Século... Beleza. A fábrica Blackwood Marsh. Fábrica de enlatados aí, né, de Blackwood Marsh. Afundada em 1873. Endereço baia do Refúgio Soturno. Esquina da rua Nantucket. Com a rua Fitz O'Callaghan. Nova rua, né? Nunca explorei essa rua. Enfim, né, jovens? Vamos lá. Resolver essa parada. Acabar com isso logo. Vamos resolver esse negócio. Livro de casos. Local no mapa, né? Refúgio Soturno. Onde tudo começou, né, mano? Rua Nantucket. Nantucket. Aqui, ó. Rua Nantucket. Esquina na rua Nantucket. Com a rua Fitz O'Callaghan. Nantucket. É aqui, ó. Exatamente aqui, galera. Bom. O que é isso aqui? Tá dando... Opa! Investigue isso, mano. Pra quem se interessar, é uma conspiração na cidade. São os homens peixe. Eu sei que vocês não puderam confirmar meu último relato. Mas dessa vez é diferente. Eles estão tomando a cidade. Seu ouro submarino tem aparecido pela cidade. Logo eles terão o suficiente pra comprar todo mundo. Sua instituição deve investigar isso. Tomei a iniciativa de fazer uma investigação preliminar. Sim. Eu sei que não tenho licença. Motivo pelo qual eu preciso de algum que tenha. De alguém que tenha. Estou enviando minhas anotações, mas delas virão enquanto eu continuo minha pesquisa. A conspiração é real. Os homens peixes... Os homens... Não, os homens peixe. Os homens peixe. Atenciosamente, sims. Tem tudo que reluce. Novo caso aí, né? Boca grande, maixão. Nossa, galera. Tem muitas coisas ali. Olha ali. Nossa, caramba, mano. Evidência atualizada. Muita coisa. Galerinha, é o seguinte, ó. Antes da gente continuar, eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar esse episódio. Certo? O nosso destino é a fábrica de enlatados de Blackwood Marsh. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos indo pra lá. E já vamos aí calculando, né? O que que a gente espera desse próximo episódio. Ó, novo ponto de viagem. Esse eu ainda não tinha visto, não. Vamos... Nossa, vai sair quase do lado ali, hein? Que delícia. E aí, galera. O que que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio? Será que o próximo episódio vai ser o último? O que que vocês acham, hein, jovens? Já estamos aqui nessa jornada de 26 episódios, hein, galera? Meu Deus! Enfim, jovens. Estamos chegando aqui na fábrica de enlatados, né? Infelizmente, talvez a gente descubra algo grandioso que pode definir essa história de The Thinking City. Né, não? Galerinha, um grande abraço, tá? Ó, não esquece. Aquele likezão ajuda muito no crescimento do canal. Belezeira? Não fecha o vídeo, não, mano. Sem dar o likezão, ó. Que ajuda muito. Sem o like de vocês, o YouTube, ele não entende que vocês assistiu o conteúdo e não curtiu, mano. Então ele entende que vocês não gostaram desse tipo de conteúdo. Se você dar o likezão, vai ajudar. Ele vai saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal também, que ajuda demais. Tá? Beleza? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E aquela semana, ó. Produtiva pra nós. Tamo junto. Valeu. E falou. Vamos lá, né? Achar essa fábrica de relatado. Meu Deus. Esse próximo episódio... Ai, vai ser sinistro, velho.